Olha, gente, estou por aqui, né, que eu vim fazer as coisas da mamãe, arrumar a casa dela. Estou por aqui, ó, aqui que eu morava, onde eu fazia os vídeos. Ó, gente, todos os dias, né, de manhã, vocês estavam vendo aqui essa paisagem linda, maravilhosa. Bem, agora o cajuveiro está aqui tudo no mato, tudo cheio de folha, ó, que eu varreia, né, todos os dias. Ó, como tudo está, abandonado, está bem assim agora. E vamos que vamos, né, agora eu vou cuidar dessa tarde, eu preciso cuidar. E a todos um excelente e abençoado dia. Ó, isso aqui é um pão de safro, um pão de colorado que eu platei. Isso aqui é um pão de safro. Esse aqui é um pé de jasmin, bem cheiroso, gente, esse jasmin. Ó, está bem grande esse pé, ó, cada caixa de flores, deixa eu pegar uma florzinha, vou mostrar para mim. Bem linda a florzinha, bem cheirosa, gente. Ó. Ó, isso aqui é um pé de romã. Acho que está quase pôndo romã já. Romã. Esse aqui é um pé de jurema de caboclo. Esse aqui é um jurema de caboclo. Tá aqui é um pé de laranja, duas florzinhas aqui. É isso aí. Ficam todos na paz. Aqui as canas, o cana avial. Aqui é a cana caiana. Cana de açúcar. Matéria-prima do açúcar. É a cana caiana. Ó, cada uma. Tem bem grossa, gente. Tá vendo? Como que é tão grossa, gente? É minha mão. Bem grande, ó. Mas não dá para barcar a cana. Aquela é grossa, grossa mesmo. Que beleza. Que belezuda. Ó, aí. Tá bom. E aí E aí E aí